Pessoal, tudo bem? Mais uma aula do nosso curso de modelagem, né? Vamos agora entrar realmente no modelo que a gente vai trabalhar durante o nosso desenvolvimento da nossa estação de tratamento. Até agora a gente viu bastante coisa relacionada à cinética, tecometria, que é importante, vocês vão ver que é muito importante, porque ela é a base, porque a partir de agora, conhecendo o modelo, vocês vão ver que tudo que está ali no modelo é relacionado ao processo bioquímico do negócio, o processo bioquímico do sistema e os coeficientes estequiométricos. O resto é montar, ver uma matriz, montar ela, fazer o balanço de massa, porque são coisas simples, né? Então vocês vão ver na aula de hoje, de uma forma muito simples, tá? Esse não é o modelo que a gente vai usar, propriamente dito, a gente vai ver o modelo na próxima aula. Isso aqui é uma base do modelo. Então assim, é uma base do modelo mais simples para vocês entenderem as notações que o modelo usa, para vocês entenderem como é feito esse balanço de massa que o modelo usa. Então assim, vocês vão ver, é muito importante entender essa aula, porque a aula que vem vai ser uma aula mais rápida, porque eu vou mostrar, olha, com base no que vocês já viram que esse modelo faz, agora essa matriz é nova, os processos aumentam, a quantidade de etapa que tem esse modelo vai aumentando, quanto mais coisas a gente adiciona no modelo, mais complexo ele vai ficando, mas entendendo a base dele, entendendo o funcionamento dele básico, para partir para esses outros modelos fica muito simples, tá? Então esse modelo a gente chama de modelo ASM, que em inglês significa modelo de lutos ativados, então active as lutos model. Então é um modelo de lutos ativados. Vocês vão ver na literatura, esse modelo foi desenvolvido aí na década de 70, 80, que justamente visava uma forma simplificada de trabalhar com essa parte de tratamento, tentando gerar em sistemas computacionais, formas de resolver equações diferenciais mais complexas, então tudo a partir dessa modelagem, tá? E existem vários modelos que podem ser utilizados, esse modelo ASM que a gente usa não é o único, tá? Existem vários outros, mas esse é um dos mais utilizados, ele é base de muitos softwares que hoje são utilizados comercialmente, e por ele ser base, a gente usa ele para o nosso sistema. A gente vai estudar basicamente, a gente usa ele para a nossa disciplina, né? Porque ele é base para todos os outros praticamente. Uma outra coisa importante que vocês vão saber, a gente vai trabalhar com o modelo ASM1, tá? A gente vai ver que tem até o ASM3 já. O que vai acrescentando? Quanto mais o tempo vai passando, quanto o tempo vai evoluindo, né? A ciência vai evoluindo, foram se criando melhorias para esse modelo. Não quer dizer nem que o ASM1 é ruim, que o ASM3 é o melhor, quer dizer que teve updates, né? Você foi colocando novas informações, novos processos, e vocês vão perceber na aula que vem, quanto mais processos a gente vai englobando, vai ficando mais complexo, né? Para a gente conseguir definir realmente cada etapa, porque a gente precisa de coeficientes cinéticos, a gente não vai ter o coeficiente de todos os parâmetros que a gente quer avaliar, mas quanto mais coisas a gente vai colocando nesse modelo, ele vai ficando mais próximo ali da realidade, mais próximo do que acontece, por exemplo, num ensaio, num experimento, né? Então, a gente vai ver isso na aula que vem, essa incrementação do modelo, né? Você vai aumentando o grau ali de sofisticação dele, e como ele vai convergindo ali para uma solução mais parecida, mais semelhante com um dado real ali de operação, tá? Então, esse é o modelo que a gente vai usar, é um modelo antigo, muito utilizado até hoje, e é muito importante a gente entender. E vem uma pergunta antes de tudo, né? Antes da gente começar a entender o modelo em si, que é, mas por que eu vou modelar uma estação de tratamento de esgoto? Ou uma estação de tratamento de efluentes industriais? Por que eu modelo? Eu apontei alguns itens aí, vamos tentar descrever eles de uma forma mais sucinta, né? Primeiro, se eu quero fazer uma alteração no meu sistema, vamos supor que eu quero ter uma estação que funciona, uma estação que trata esgoto, e eu quero propor uma alteração que eu acho que vai melhorar. Eu vou propor ali reduzir o período de aeração, vou propor ali uma recirculação diferente, não sei, eu vou propor uma alteração no meu sistema. Qual é o impacto disso, de você fazer essa alteração no sistema real, e de repente não funcionar? O impacto disso é você alterar um sistema biológico, começar a jogar esgoto não tratado com a eficiência necessária no rio, você tomar multas ambientais aí, enfim, prejuízo é muito grande. Então, para que o modelo serve? Ele serve, uma das utilidades dele é essa, um dos usos dele é esse, é você pegar um sistema real, implementar ele no software, no modelo, e fazer alterações nesse modelo, simulando a estação real. Com essas simulações, obtendo os resultados positivos, resultados bons, aí você pode partir para a escala real para verificar se realmente a alteração que vocês observaram no modelo reflete ali na observação da escala real, do sistema real. Isso é uma utilização muito interessante. Uma outra, eu simulo uma estação, ela foi projetada dessa forma, eu vou lá, faço um modelo, e na prática, minha estação não funciona igual ao modelo. Então, a gente pode ir no campo, ver se tem algum equipamento, ou alguma etapa que não está realmente de acordo com o que foi projetado. Esse é também o uso, quando a gente tenta ver essa eficiência entre a planta e o sistema que está, a planta real, não, a estação real, e o sistema que a gente foi dimensionado, que ele foi projetado, e que ele está ali simulado. Colocar algumas etapas adicionais, por exemplo, vou avaliar a remoção de nitrogênio, meu loto desativado não remove nitrogênio, mas eu quero fazer uma reciculação, tirar uma zona aerada do meu reator, colocar como anóxica, e ver se isso resolveria o problema, que se removeria o meu nitrogênio. Bom, eu posso simular isso no meu modelo, para depois, se caso o modelo mostrar favorável, eu ir para a prática e tentar aplicar realmente essa modelagem. Então, assim, você vê que o uso é muito importante, e infelizmente ele é muito pouco usado, está no nosso país. Existem pouquíssimos trabalhos que usam esse tipo de modelo para comparar com estações, vocês vão ver, agora que vocês vão conhecer o sistema, vocês vão procurar na literatura, vocês vão ver que tem poucos artigos, poucos trabalhos que usam esse tipo de ferramenta para fazer esse tipo de análise. Dar suporte à gestão, é óbvio, mas a gente pode treinar também os nossos operadores com esse modelo. Olha, se acontecer isso, o que eu posso fazer para melhorar? Então, você vai treinando, porque ali você pode errar. No modelo, você pode errar e você pode ir corrigindo esse erro para daí a resposta ser real ali no sistema e não o erro ser real. Você faz o erro no modelo e aplica o que dá certo realmente na escala real. E você pode também desenvolver novos esquemas de controle, enfim, tudo isso que a gente já comentou, para tentar melhorar a estação, tentar otimizar, vamos dizer assim, melhorar o rendimento dela, seja melhorar o rendimento do tratamento, melhorar rendimento energético, por exemplo, então tem várias utilidades. Então, é muito importante a gente modelar e conhecer esse modelo nessa disciplina da forma que a gente está conhecendo é muito importante para a vida de vocês aí que for trabalhar ou que for entrar para esse meio mais de otimização, porque é uma ferramenta muito importante e muito utilizada no Brasil nem tanto, mas mundialmente ela é muito utilizada. Aqui, infelizmente, a gente tem poucos trabalhos brasileiros com esse tipo de sistema. Espero que comece a mudar aí a partir do momento que a gente começa a oferecer esse tipo de curso e começa a ensinar esse tipo de ferramenta, tá? Então, vamos tentar entender a configuração geral desse modelo. Primeiro, a gente já viu lá nas nossas primeiras aulas da disciplina sobre balanço de massa. Então, assim, todo o modelo ele vai ser realizado, a gente vai finalizar ele realizando o balanço de massa, que nada mais é do que entrada menos saída, né? Mais minha produção menos o meu consumo, isso é igual ao acúmulo. Isso é um balanço de massa convencional, tá? Geralzão, que a gente aprende desde as disciplinas mais básicas aí do curso de engenharia e até essa disciplina mais complexa, mais elaborada aí que a gente vai ver sobre a parte de modelagem. Então, entrada menos saída mais produção menos consumo igual a cúmulo. Isso é um balanço geral e ele é muito utilizado. Normalmente, a gente trabalha com vazão máxima, né? Então, quando a gente pensa numa entrada relacionada ao substrato, a gente pensa em vazão vezes concentração S0. se eu penso na saída, seria minha vazão vezes S, que é a saída, né? Produção, a gente vê se tem algum tipo de produção de substrato no meu reator. Consumo, qual que é o consumo de um substrato no reator? Aí entra na cinética, pessoal. Cinética de consumo de um substrato no reator. Isso é igual a um acúmulo que, quando a gente trabalha com estado permanente, o acúmulo é zero. Mas, vocês vão ver que no software o acúmulo pode não ser zero, ele pode ser diferente de zero, porque a gente consegue trabalhar com sistemas dinâmicos. A gente consegue trabalhar com sistemas em que eu tenho acúmulo, que minha vazão não é constante e que eu posso ter esse acúmulo acontecendo no meu sistema. Então, esse é o balanço de massa geral e duas coisas que são fundamentais nesse balanço. Normalmente, entrada e saída a gente vai ter em função dos dados de vazão e dados de concentração ali no meu reator. O que a gente vai ter que calcular é essa parte de produção e consumo. Pensando em consumo de substrato, a gente já viu aquele RS, que nada mais é do que, já vimos, DCS, DT. Vimos isso na aula, quando eu tenho o consumo do meu substrato S, eu vou colocar do jeito, da forma que a gente está trabalhando, não vou por C não, por DS, DT, já vimos isso, isso aqui é o consumo de substrato, já vimos, já trabalhamos com isso, tudo ok, sem grandes problemas, tá? Aí tem também o consumo de substrato, tem crescimento, já vimos o RX também, de crescimento? Como é que é o RX? O meu crescimento, minha produção de células no reator, já vimos, que está relacionado a Mi vezes X menos o P vezes X. lembram disso? Claro que sim, vocês podem voltar nas aulas lá que a gente trabalhou com o Monô, vocês vão ver todas essas equações que a gente trabalhou com cinética, de crescimento. E aí caímos num ponto-chave desse modelo. Caímos num ponto-chave desse modelo, pessoal, que é trabalhar com essas minhas taxas de reação cinética e estequiometria. a gente conversou lá na segunda aula, se eu não me engano, que todo esse modelo que a gente vai trabalhar é, ele parte, né, do nosso modelagem de Monô. E a gente viu que Monô fala que o meu Mi é igual ao Mi máximo vezes S dividido por KS mais S. essa é a equação chave geral do nosso modelo. Ela que vai ser usada praticamente em todas as taxas de reação. E a gente vai ver por quê. Vocês vão lembrar que a gente viu lá na nossa aula também, da semana, da aula 2, né, 2 ou 3, agora não vou me lembrar, mas a gente já viu, se vocês esquecerem, voltem na aula que vocês vão lembrar, que eu consigo relacionar o meu RS com o meu RX. Lembram? Que eu consigo definir esse meu RS em função desse meu RX. Lembram disso? Que a gente viu que o meu, na verdade eu vou apagar aqui, só para vocês relembrar, eu vou deixar do jeito que eu deixei na aula, que o meu DX, DT, que é igual ao RX, né, é igual um Y vezes DS DT, que é igual à minha velocidade de consumo de substrato, RS. Lembram dessa equação? Essa equação é a equação chave do nosso modelo, tá? A gente viu, conversamos na aula e eu falei, olha, vamos chegar numa parte que a gente vai discutir essa equação. Ela é base para o nosso modelo. eu tenho então que meu RX que é o meu DX DT é igual o meu YDSDT que é igual ao meu RS. Lembram? Voltam lá se vocês não lembram, tá? Volta lá para a aula. Por que que essa equação é básica, pessoal? Ela é fundamental. Porque com ela a gente consegue escrever, por exemplo, olha que interessante, o meu RX ele é nada mais do que o meu mi máximo, né? Vezes S dividido por KS mais S vezes X menos B vezes X por essa equação, né? Então, pegando essa equação aqui, a gente viu que o meu RX, que minha taxa de crescimento microbiano é essa equação e a gente sabe também que o meu RS que é a minha taxa de consumo do meu substrato, olha, se eu pegar esse Y aqui e passar dividindo aqui, nada mais vai ser meu RS do que 1 sobre esse meu Y vezes o meu RX. Olha que coisa interessante, pessoal. olha que coisa interessante, o meu consumo de substrato nada mais vai ser do que isso, tá? Então, o que que ele representa, então? Olha aqui, o meu RS, o meu consumo de substrato, nada mais vai ser do que 1 sobre Y, o que tá sendo, o que tá crescendo no meu sistema, né? Então, seria 1 máximo vezes S dividido por KS mais S. Olha que interessante, pessoal. Em um modelo, eu consigo definir quanto que tá sendo consumido o substrato RS usando um coeficiente cinético, na verdade, não é um coeficiente cinético, um coeficiente de produção celular, que a gente já viu, o que ele representa, esse Y, e a equação de Monô. E a equação de Monô. Isso aqui é a chave do nosso modelo, tá? Quando a gente fez um dia, daqui a pouquinho, as matrizes que a gente vai utilizar, tudo vai ser base Monô. Com Monô, a gente calcula crescimento, e com Monô, a gente calcula quanto tá sendo consumido no meu substrato com base nessa equação aqui. Ô, Brito, mas e esse menos BCX? Se vocês olharem na equação lá, eu vou colocar aqui do lado, só pra vocês não esquecerem, que era assim, né, a equação, que Mi máximo vezes S dividido por KS mais S vezes X menos B vezes X, X é igual Y, 1 sobre Y, né? Não, Y, que era DT, S, DT menos BX. Então, isso aqui ele cortava, tá? Então, quando a gente quer só saber isso aqui, o D, S, DT, que é o meu RS, ele vai, então, ele não vai considerar esse menos B, tá? Ele vai considerar só Mi máximo, vezes S, KS, vezes S, vezes X. Acho que eu esqueci de pôr o X aqui, né? Tinha que se colocar esse X aqui no final. Pessoal, tudo bem? Então, isso aqui é muito importante, tá? A gente consegue, como ou não, definir tudo isso. ou, Brito, mas, tudo bem, você definiu aí o que cresce, RX, definiu o que consome de substrato, tudo bem. E, por exemplo, se eu quiser definir quanto que consome de oxigênio no meu sistema? Bom, vamos lá, aí que entra a estequiometria do nosso reator. Vamos considerar nessa estequiometria aqui, nessa equação, né? E esse meu coeficiente referente à biomassa, vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Esse coeficiente aqui referente à biomassa, ó, eu vou chamar ele de 1. E a gente viu que para eu transformar o que cresce de biomassa para o que é consumido de COV, esse meu interrogaçãozinho aqui nada mais é do que 1 sobre Y. ou seja, esse meu 1 aqui seria o total, seria a minha equação geral, eu divido ela por 1 sobre Y e multiplico por a minha taxa de crescimento. Então, se a minha matéria orgânica está sendo consumida aqui para crescer, eu chamei de 1, né? O coeficiente estequiométrico do crescimento da minha massa, eu chamei de 1. E isso equivale a 1 sobre Y do que está sendo consumido de COV, de matéria orgânica, como que eu acho que está sendo consumido de OD? De oxigênio? É muito fácil, pessoal. Vamos apagar aqui, tá? Se tudo que está sendo consumido, 1 está gerando de biomassa relacionado a 1 sobre Y que está sendo consumido de COV, a diferença entre os dois, ou seja, 1 menos 1 sobre Y é exatamente o que está sendo consumido de oxigênio para oxidar. É só vocês lembrarem da aula passada, pessoal, se ficar confuso isso. Eu tenho duas rotas, parte do meu carbono é oxidado, parte do meu carbono vira novas células. Eu falei que o que vira novas células é 1. E quando eu multiplico tudo isso, divido ele por 1 sobre Y, me dá o total que foi consumido de matéria orgânica, esse COV aqui. Então, se eu subtraio tudo o que foi gerado de matéria orgânica menos o que gerou de novas células, na verdade, é o contrário, tá, pessoal? Vou inverter aqui. Tudo o que foi consumido, né? 1 sobre Y menos o que virou nova célula, eu tenho o que foi consumido aqui de oxigênio no meu sistema. Eu alterei aqui, tá, pessoal? ó, pra não ficar confuso. 1 sobre Y é tudo que consumiu e esse 1 é relacionado à minha biomassa, o coeficiente estequiométrico da minha biomassa aqui. Então, 1 sobre Y menos 1 equivale ao meu oxigênio que foi consumido. Então, deixando isso aqui no denominador Y, né? Vou colocar mais pra cima aqui, senão a tela tá cortando. Então, eu tenho Y no meu denominador vai ser 1 menos Y tudo isso equivale ao meu coeficiente representado RS0. Então, se eu quero calcular o meu consumo de oxigênio, olha que interessante vai ficar, pessoal. Olha, é agora que vocês vão ter que entender pra entender o modelo. Quero calcular RS0, consumo do meu oxigênio. Nada mais vai ser do que 1 menos Y sobre Y vezes o quê? Mi máximo vezes S KS mais SX. Vou sair aqui pra vocês por quê? Porque se o meu crescimento tem coeficiente 1, que é a equação básica do Molot aqui, né? E se a minha taxa de consumo de substrato, o coeficiente estequiométrico, é 1 sobre Y, eu subtraio um do outro e obtivo o coeficiente estequiométrico do meu consumo de oxigênio, pra eu saber quanto está sendo consumido de oxigênio, basta eu pegar esse coeficiente estequiométrico e multiplicar com a minha equação de Molot, que é o que a gente fez aqui. Com isso, pessoal, a gente praticamente desvendou esse modelo ASM, tá? Ele se resume a basicamente isso. De forma simples, ele se resume a calcular quanto está sendo consumido o meu substrato, quanto está crescendo a minha biomassa e quanto está sendo consumido o meu oxigênio. Ele se resume a basicamente esses três fatores gerais. Aí, é claro, se nitrifica, aí eu vou ter quanto que consome de amônia, quanto que consome de nitrito, se vai desnitrificar também, né? Quanto que consome de nitrato. Se o meu modelo, ele tem um crescimento autotrófico, então essa minha biomassa, ela vai ser parte autotrófica aeróbia, parte heterotrófica aeróbia. Eu vou ter também a biomassa anóxica, que é aquela que não quer oxigênio pra crescer, que é a que desnitrifica, né? uma biomassa heterotrófica, anóxica. Então, tudo isso vocês vão ver que vai entrar no modelo. Tudo isso vai deixar o modelo mais complexo. Mas, para a nossa aula de hoje, se vocês entenderem isso, pessoal, é fundamental. Então, vamos recapitular. O que cresce de biomassa é dado por Monô. e esse Monô, na equação geral de crescimento, que foi o que a gente colocou aqui embaixo, a gente tem que o coeficiente estercométrico dela a gente considera 1, ou seja, a equação entra inteira. Para essa equação entrar inteira, quanto que consumiu de COG, matéria orgânica, DQO? Consumiu 1 sobre Y vezes minha taxa de crescimento, que é Monô. Então, foi o que eu coloquei aqui, 1 sobre Y. E quanto consumiu de oxigênio? Então, a gente já viu. que é o total de carbono que é consumido, parte vira novas células e parte vira oxigênio. Então, se eu subtrair de tudo que foi consumido o que virou biomassa, vai sair o que foi oxidado, tipo, consumo de oxigênio, para oxidar a matéria orgânica. Ótimo. Então, fazendo essa relação, eu tenho que 1 sobre Y menos 1, colocando tudo no denominador aqui o Y para ficar, sobrou esse coeficiente estercométrico de 1 menos Y sobre Y. muito importante. E aí, para calcular quanto consumiu, basta multiplicar isso pela minha equação de monô e eu vou ter o consumo. Viu como o monô é a base de tudo? Viu como o monô calculou as três coisas? Desde que eu saiba os coeficientes tequiométricos? Bom, podemos tirar essas dúvidas e conversar numa aula síncrona que a gente for fazer, tá? Para discutir isso aí. Mas vamos continuar. O nosso modelo, esse modelo ESM, ele é dividido basicamente em processos e componentes. O que seria os processos? Isso que a gente acabou de ver. Então, um processo do meu sistema seria o crescimento dos micro-organismos heterotróficos aeróbicos. Esse seria um processo do meu sistema. Outro processo, vamos supor que eu vou ter ali é... sei lá, crescimento também de micro-organismos autotróficos aeróbicos. Outro processo que eu vou ter... Outro processo que eu posso ter nesse meu sistema? Eu posso ter consumo do meu substrato. Qual o outro processo? Consumo de oxigênio. Qual o processo que esse meu sistema pode ter? Pode ter, por exemplo, consumo de amônia, GnH4. Pode ter consumo do meu nitrito ou nitrato. Nitrito e nitrato. Então, nesse meu modelo, todas essas equações que vai descrever consumos ou produção, consumo de um substrato ou produção de um substrato ou consumo ou decaimento de um micro-organismo ou crescimento de um micro-organismo. aqui também entra o decaimento, tá? Decaimento celular. Tudo isso equivale a um processo do meu modelo. Então, vocês vão ver que o meu modelo vai descrever vários processos. Crescimento autotrófico, heterotrófico, consumo de substrato, nitrificação, que é o consumo de amônia, desnitrificação, que é o consumo de nitrito, nitrato, consumo de oxigênio. tudo isso são processos no meu modelo. E a gente dá o nome de J, tá? Vocês não veem que a gente vai montar uma matriz para organizar esse nosso modelo. E, desse meu modelo também, ele tem componentes, que a gente chamou aquela letrinha I. O que seria os componentes? Os componentes seriam, por exemplo, a concentração de S seria, por exemplo, que seria o meu substrato, seria, por exemplo, a concentração do meu oxigênio, seria o S0. O que mais entraria? A quantidade de micro-organismos, eu chamei lá de XB, seria a quantidade de micro-organismos que tem no meu sistema. O que mais que entraria aqui? O meu crescimento, né, XB, o que mais entraria de componentes? Se tem uma parcela de meus componentes na forma de amônia, na forma de nitrogênio, então, entraria também como componente alguma parcela particulada na forma de nitrogênio. A própria concentração de amônia, então, vamos por S, NH, que vai ser a sigla que vocês vão ver daqui a pouco. Se eu tenho concentração no meu sistema de nitrito, S, N, O, que é nitrito e nitrato. Então, tudo, todos esses, a gente pode meio que dizer alcalinidade, colocar também, alcalinidade, todos esses, o nome é esse mesmo, é componente, como se fosse um composto nesse meu efluente, um composto que vai estar ali nesse meu reator. Então, vai ter matéria orgânica, que seria esse S, seria a minha DQO, vai ter oxigênio, vai ter biomassa, vai ter um particulado na forma de nitrogênio, vai ter material solúvel na parte de amônia, na forma de nitrito, vai ter alcalinidade, todos esses são componentes. e como que isso vai mudando no sistema são meus processos, que são a reação de crescimento do micro-organismo, a reação cinética do consumo do meu substrato, a reação, a equação que vai descrever o meu consumo de oxigênio, que vai descrever o meu consumo de amônia, isso são processos. E componentes são esses compostos que estão nesse meu efluente e que está nesse meu sistema também. Conseguiram entender a diferença? Processo e componente vai ficar muito claro nesse próximo slide aqui. Um exemplo. Bactérias heterotróficas crescendo um reator aeróbico utilizando substrato solúvel como fonte de carbono para as células e para obtenção de energia. Nesse sisteminha aqui, coloquei para vocês que dois processos ocorrem. Qual processo que ocorre? Primeiro, o aumento da biomassa devido ao crescimento celular. Certo? Esse é o primeiro processo que ocorre. Elas vão crescer consumindo substrato como fonte de matéria orgânica para oxidar e vir gerar energia e para gerar novas células. E o segundo vai ter também nesse sistema como vocês viram, se eu tenho micro-ondes crescendo eu tenho micro-ondes morrendo. É o decaimento celular. Então, nesse processo simples bactérias crescendo no reator aeróbico eu vou ter dois processos aumento da biomassa e morte celular. E nesses meus processos eu posso medir três coisas ali acontecendo que seriam minhas componentes que seriam a minha biomassa o meu substrato solúvel e o meu oxigênio dissolvido. Então, a gente pode monitorar nesse meu sistema em que minha biomassa está crescendo com esses dois processos essas três componentes. Como é que está a minha biomassa? Como é que está o aumento da minha biomassa? Como é que está o meu substrato no meu reator solúvel? Como é que ele vai estar ali dentro? E como é que está sendo esse meu consumo de oxigênio? A gente pode medir isso no meu sistema. Dois processos ocorrendo três componentes que a gente consegue medir. Certo? Isso é importante. Ah, Brito, mas o consumo de oxigênio não é um processo? Ele é um processo. Na verdade, ele não entra para um processo porque ele é um componente desse meu sistema. É uma consequência do meu crescimento eu ter consumo de oxigênio. Ou seja, basicamente o que vai acontecer é em função do que cresce e do que morre vai gerar esse consumo de oxigênio e vai gerar o meu consumo de substrato e vai gerar um crescimento da minha biomassa. Então, o consumo de oxigênio eu coloquei até de lado aqui. Eles também são processos que ocorrem no sistema. Entretanto, isso aqui é muito importante, eles podem ser estabelecidos adotando seus coeficientes estequiométricos adequados. Ou seja, eu sabendo que cresce, eu uso 1 sobre y vezes meu rx e calculo meu rs. E 1 menos y sobre y vezes meu rx vai me dar meu rs0, que é o que está sendo consumido de oxigênio. Então, isso aqui é o consumo de substrato, né? Consumo de substrato. Isso aqui é o meu consumo de oxigênio. Pessoal, tentei explicar o mais claro possível isso. Não sei se eu consegui, tá? Então, sempre tenha como base isso. O que crescer o meu reatório e o que morrer, eu consigo quantificar todo o resto. Eu consigo quantificar quanto está aumentando de biomassa, que é o meu Cx, que é o meu x, né? xb, quanto que está consumindo o meu substrato e quanto que está consumindo o meu oxigênio. Certo? Tudo bem. Vamos, então, ver agora como que isso é representado, tá? Nesse nosso modelo ASM. De uma forma bem simples. A gente organiza tudo em matriz, tá, pessoal? Que é uma forma mais simples da gente organizar esses nossos dados, tá? E como é que essa matriz está organizada? Vou mostrar aqui para vocês. Na minha coluna, né? Que seria a componente no i aqui, né? Está representado os componentes, tá? Então, nessa minha matriz aqui, nesse modelo, nesse exemplo simples que eu dei para vocês, eu tenho três componentes. xb, ou seja, isso aqui está a relação da minha biomassa eu tenho o componente ss, que seria a minha dqo solúvel, meu substrato, e eu tenho meu s0, que vocês já viram que é o consumo de oxigênio. Isso nas colunas e nas linhas eu tenho os meus processos, aqui, ó, que seria o primeiro processo crescimento, que eu falei para vocês, e o segundo processo decaimento. E aí, pessoal, em cada lacuna dessa aqui, ó, eu coloco o coeficiente estequiométrico relativo ao cálculo desse meu consumo ou desse meu crescimento microbiano, ou do meu consumo de substrato, ou do meu consumo de oxigênio. Por exemplo, a gente viu que para o crescimento do micro-organismo, que é esse xb, eu tenho coeficiente 1, estequiométrico, e para o decaimento, quando está sendo consumido, o decaimento é consumo, menos 1. Então, pessoal, aí temos o coeficiente aqui relacionado ao meu consumo de substrato, que é o coeficiente estequiométrico 1 sobre y, e ele tem sinal negativo porque está sendo consumido o meu substrato, ou seja, se está sendo consumido, entra com sinal negativo, e ele é um, aqui eu tenho nessa lacuna aqui, nessa minha linha, coluna 2 e linha 2, vamos dizer assim, linha 1, crescimento, coluna 2, e eu também tenho, no decaimento, na verdade, eu não vou ter, meu decaimento é feito por material particulado, por células, ou seja, material particulado, então, com relação ao decaimento solúvel, eu não vou ter nada, por isso que aqui não tem nada, e no meu consumo de oxigênio, tanto uma parcela relacionada à oxidação, que a gente já viu de onde vem esse coeficiente estequiométrico, o sinal negativo também, porque tem consumo, está sendo consumido o meu oxigênio, além disso, durante o processo de, durante esse processo em que eu vou ter a estabilização, o decaimento celular, eu vou ter o consumo de oxigênio, porque isso é feito por bactérias aeróbicas, então, além do consumo relacionado à obtenção de energia, eu vou ter o consumo relacionado ao decaimento celular, que usamos o coeficiente menos 1 aqui, certo? Olha como é simples essa tabela, pessoal, e aqui eu tenho, né, os parâmetros estequiométricos desse lado aqui esquerdo e os parâmetros cinéticos aqui do meu lado direito. E aqui, nessa coluna aqui, a última coluna, eu tenho as equações do processo e agora que vai vir o pulo do gato, tá? Para vocês entenderem como é que funciona isso. Primeiro, eu quero trabalhar com a minha taxa de crescimento xb, então, eu quero calcular o meu crescimento rxb. Como é que eu faço? Bom, basta a gente pegar o coeficiente relacionado a ele e multiplicar pela equação do processo aqui que está na última coluna. Então, vai ser muito simples, vai ser 1 que multiplica mi, esse mi com um chapéuzinho aqui é o mi máximo, é o mesmo, tá? É só representado de forma diferente, vezes ss dividido por ks mais ss vezes xb. E o que mais? Olha aqui, basta eu fazer a somatória de todos os processos que ocorrem com seus respectivos coeficientes tequiométricos. Então, é muito simples, mas, fazer uma somatória, o meu coeficiente decaimento entra negativo, então, vou pôr aqui mais, só que o meu coeficiente negativo menos 1 que multiplica b que multiplica xb. Olha que legal, como é que ficou essa equação, então? Meu rxb ficou igual mi máximo vezes ss dividido por ks mais ss o mais que menos vai dar vezes xb, né? Menos t vezes xb. Essa é a equação que vai dar a taxa de crescimento do meu micro-organismo nesse meu esquema aqui. Ô, Brito, eu quero calcular, então, agora a taxa de consumo do meu substrato, certo? Meu rss vai ser igual a menos 1 sobre y que multiplica o quê? É só a gente pegar aqui, ó, essa coluna vezes a equação dela, então vai ser meu mi máximo vezes ss dividido por ks mais ss vezes xd. Mais o quê? Mais 0, que é 0, vezes qualquer coisa vai dar 0, então não precisa colocar nada. Então, essa é o meu consumo substrato. E, por último, aqui, pessoal, a gente vai, então, calcular o consumo de oxigênio, meu rss0. Ele vai ser igual o quê? Bom, a gente vai pegar aqui a coluninha dele, que é menos, abre parênteses, 1 menos y sobre y, tudo isso multiplicado por quê? por mi máximo vezes ss dividido por ks mais ss. Aqui, a mesma coisa, para eu não repetir a equação, é o menos, vai ser uma somatória, eu somaria isso a esse outro processo, só como o coeficiente dele é negativo, já vou pôr aqui menos 1 que multiplica b vezes xb. Aqui também não pode esquecer de multiplicar pelo xb, tá? a gente esquece vezes xb aqui, tá? Menos 1 vezes b vezes xb. Pronto. Temos as taxas de reação, as taxas de conversão, tanto para crescimento da minha biomassa, quanto para consumo de substrato, quanto para consumo de oxigênio. Vamos pôr isso aqui, então, isso aqui é consumo de oxigênio para os três. Coloquei aqui, vai ficar na frente, dá para vocês verem. Certo, pessoal? Temos as três taxas de reação, tá? Para o nosso sistema. Bom, a aula de hoje é isso, muito simples, só que o que você vai dizer nas próximas aulas? Que o modelo ASM1, ele não tem só crescimento e decaimento, ele tem hidrólise, porque quando essa minha biomassa está na forma particulada, ela vai ocorrer hidrólise no sistema. Eu tenho nitrificação, então, vou ter aqui outros componentes relacionados ao nitrogênio, eu vou ter outros componentes relacionados ao nitrogênio, vou ter um componente relacionado à alcalinidade, aqui eu vou ter processos referentes a crescimento das autotróficas, heterotróficas aeróbicas, heterotróficas anóxicas, então, vocês vão ver que vai aumentando a complexidade, mas no fundo, a base do processo é esse, a base do modelo é esse. Então, a gente monta nessa matriz que é uma forma simples da gente analisar os dados, cada coluna é um componente, cada linha é um processo e a gente faz a somatória dos coeficientes estequiométricos de cada processo aqui, cada componente vezes a taxa desse componente, mais tudo que vem abaixo, faz a somatória de tudo isso, a gente vai ter com a somatória a taxa final de reação do meu crescimento, do meu consumo de substrato solúvel, do meu consumo de oxigênio. Pode ser do meu consumo de amônia, da minha produção de nitrato, da minha produção de nitrito, enfim, pode vir ali muitas coisas, tá? Pessoal, é isso então na aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, ficamos um pouco mais longos do que o nosso tempo convencional, mas precisa ser mais longa mesmo, porque é uma aula um pouquinho mais complexa, tá bom? Então, tudo de bom para vocês, até a próxima aula. Tchau! 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 Obrigado.